Música Hora de Centro Erótica aqui no programa e hoje nós estamos com a Alexandre Lau que nos trouxe Orla Bardot, maravilhosa não é Alexandre? E gente, vocês não tem noção como são lindos esses óculos Vamos começar pelos de receituário? Sim Olha aqui, o que é isso aqui? Essa peça é linda em acertar, é atitude, né? Com turquesa em cima, um demi, tem gente que chama de tartaruga também, acho muito bacana Esse aqui eu adorei, adorei esse aqui, olha aqui Essa linha meio oval, assim, tá muito na moda, esse é um clássico, eu gosto muito dessas peças É, tem uma pegada meio retrô, né? Exatamente O Alexandre trouxe também esse aqui nessa mesma pegada, que tá incrível Mas o melhor de tudo isso é que são peças que a gente não precisa ter uma só A gente pode ter várias Isso Olha aqui, gente Preço super bacana Esse aqui é o preferido da mãe do Alexandre Lau É, eu mostrei ontem essas peças pra ela, assim A mãe deve ser muito estuada Esse um dia vem pra mim, a gente vai deixar, mãe Eu vou encomendar um pra ti Dia das mães, hein, Alexandre? Dia das mães, boa dica Claro Olha esse aqui, gente Esse aqui combina com a roupa que eu tô Lindo de morrer também Carmen, eu sempre digo assim A gente sabe que lente de qualidade tem uma questão mais onerosa Então, por exemplo, a Orla Bardot vem pra fazer o teu orçamento mais leve Tu não perde nada em qualidade, você não perde em visual e investe na sua lente Se você pode tudo, ótimo Tem marcas pesadíssimas lá Mas eu gosto da Orla que fica num preço bem bacana e é um visual muito legal Não, vamos ao preço De R$388 até R$488 Não, o preço maravilhoso E as mulheres, principalmente, adoram variar um óculos Exatamente Como as lentes multifocais estão em dobro Você paga um par de lente e ganha o segundo A segunda peça eu sempre dou 50% de desconto Bárbaro Realmente pra fazer o custo dessa segunda lente que é gratuita, né? Que o laboratório tinha acabado de franquia E a Orla Bardot também tem óculos solares Tem uma linha de solares também A linha aqui, ó É, e todos pensado para poder fazer a graduação, né? Claro Substitui a lente e bota seu óculos de grau aí Porque quem usa multifocal não pode mais usar um óculos solar sem grau Sem dúvida Mas hoje o Alexandre disse que trouxe um assunto bem interessante pra nós E eu tô boiando Muita gente não sabe que existem lentes ocupacionais Pois é, o que é isso? Laborais, office Então vamos lá Pandemia nos trouxe novos hábitos, né? E potencializaram uns que nós já tínhamos Como? Computador em casa, né? Quem não tem seu computador, sua areazinha de trabalho Você traz trabalho pra casa hoje Faça a tua contabilidade Hoje o banco está dentro do seu computador E eu vou começar por algumas dicas Primeiro Organize a sua estação de trabalho Tá? Você tem que pensar nela Na ergonomia dela Na tua postura Ela tem que ficar mais ou menos na linha dos teus olhos do intermediário Você tem que regular a altura da sua cadeira Procurar o foco direto onde aponta o teu nariz Pra você não ficar jogando a cabeça toda hora pro lado Não, o que teve de gente com problema de coluna Coluna cervical Em função da pandemia Então vamos lá Primeiro, vá ao oftalmologista Teu óculos, receituário em dia Vai te ajudar nesse conforto Mas o que é a lente ocupacional? Ela é uma lente criada pro teu ambiente de trabalho Em vez de o multifocal que é dividido em três níveis Seria o perto, o intermediário e o longe A ocupacional ela divide em dois Perto e intermediário Porque o teu computador tá no teu intermediário Ela não tá no teu perto Às vezes a pessoa Ah, eu tenho óculos pra perto pro computador Tá errado Perto é 30 centímetros 35 centímetros O resto é intermediário Então essa é uma lente que vai te dar um conforto Você vai precisar usar menos a tua cervical Pra achar o foco Certo? E não vai fazer um investimento tão caro numa super multifocal Porque a super multifocal serve o computador Mas como ela é super O preço também é mais alto Mas então, converse com o seu oftalmologista Olha, eu vi na Carmen Que o Alexandre falou sobre lente ocupacional Ou lente laboral Faça o seu exame e vem na center ótica Viva uma experiência center ótica É verdade Segundo o Alexandre E todo mundo que usa center ótica A vida é outra depois, né? Eu gosto de dizer que eu não faço venda Eu faço clientes É isso aí Três endereços pra vocês Com certeza Um desses três endereços Está próximo de você Que um é na Andradas Outro na Soledade Ali que é uma travessa da Carlos Gomes Isso, no Mãe de Deus Center E no Trend da 24 No Pátio 24 Que é um local maravilhoso É aberto E esses últimos dois endereços O Mãe de Deus e o Pátio Tem esse acionamento próprio Em compras É por nossa conta Perfeito Obrigada por hoje, Alexandre Eu te agradeço E semana que vem é claro que tem mais